Olá, amantes da Vela, eu me chamo da Vila Cass e hoje tenho a maior honra de ser host do principal podcast da Vela Nacional, juntamente com Carol Lardosa. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Já recebi algumas informações privilegiadas, fiquei muito feliz com essa troca. Nós da imagem estamos sempre alinhados com a sustentabilidade, educação, então vai ser uma pauta maravilhada. Tudo a ver com o nosso primeiro convidado dessa série de podcasts, que é o Vela Show Ilha Vela 2024, que tem a direção de imagens de Adriano e tem também a produção de Leandro. Acertei, Adriano? Adriano Espínola, que tem a direção de Adriano Espínola e Leandro Macello. Acho que eu acertei. O nosso intuito, como primeira agência de marketing náutico, é humanizar a comunicação da Náutica. E esse podcast, ele vem com a intenção de mulheres conversar de uma maneira mais humanizada com os importantes e os principais nomes da Vela Nacional e Internacional. E hoje estou aqui com o meu convidado, que eu tenho muita honra de dizer que não sou só seguidora do Instagram, mas eu sigo todas as ações, as palestras, os livros. Ele é velejador, ele já foi empresário, continua sendo. Ele também é responsável por sete travessias indescritíveis. Oito. Oito, oito. Oito travessias. E aumenta. E aumenta. E continua. Além disso, ele é escritor e, no meu entendimento, ele é artista. Eu estou falando aqui hoje com o Beto Pandiani. Beto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meninas. Essa nova versão do podcast Bela Show. Espero que você se sinta à vontade. Muito bom, ótima iniciativa. Obrigada, obrigada. Beto, o nosso intuito aqui é conversar com você de uma maneira muito natural. Sei. Das histórias que a gente vê você nas palestras, mas que, na verdade, tem umas curiosidades, assim, acho que todo mundo fica, Beto, quando é que é a próxima travessia? Essa pergunta é com mais outra. Eu imagino. Ah, cheguei agora, né? Gente, eu acabei de voltar. Eu só fui ali no... Fiz uma travessia no Atlântico, no Ártico, no Pacífico. Fiz outra, pô, ah, um circuito ali no Oeste. Você quer mais o quê, né? Mas... A pessoa nem viu, né, o que aconteceu. Já quer saber se tem outro. Mas é uma ansiedade. Aham. Beto, o passarinho me contou que você está prestes a encarar, talvez, a maior travessia da sua vida, que mistura arte, educação e o conteúdo para lá de necessário para essa nova geração. Mas tudo isso nasceu de um olhar de um velejador que viu o mundo, uma situação climática muito desafiadora. E de todas as voltas ao mundo que você já deu nesse planeta, Beto, o que mais te impressionou de efeito climático que o homem tem feito aí nos nossos mares? Em relação ao clima, é muito complexo você falar sobre as nossas ações, né? Porque a natureza, ela responde de uma maneira muito lenta. E o homem vem, vamos dizer, agredindo a natureza há mais de 500 anos já. Então, essa conta não é de hoje. Essa conta está caindo na nossa responsabilidade, mas há gerações e gerações. Não existe mais nenhuma mata original na Ásia, Europa, América do Norte, América do Sul também, a Polinésia, a Tristideste Asiática, as grandes florestas tropicais. Eu acho que esse é um fator, assim, preponderante em relação ao clima. Em relação às emissões de CO2, nós aqui no Brasil, na América do Sul, não somos tão responsáveis. Somos apenas, quer dizer, contribuindo em 3%. Então, o fato de ser menos, não seja importante a gente mudar o nosso modelo energético. Eu me distancio um pouco, pessoalmente, dessa discussão sobre mudanças climáticas, porque eu tenho uma posição um pouco diferente dos ambientalistas e de todos esses painéis climáticos. Porque, para mim, é uma posição até, vamos dizer, mais filosófica, a minha maneira de ver. Todas as vezes que eu ouço e leio esses números, que ainda são imprecisos lá, aí eu vejo que existe uma conversa e um discurso relacionado à economia. E, para mim, a questão da nossa crise, ela não é climática, ela é uma crise ética. E é uma questão de espiritualidade mesmo. Você vai derrubar uma floresta, você olha para ela olhando cifrões, é muito diferente do que você olhar ela com amor e entendimento da tua relação com o meio ambiente. Então, vou dar um exemplo que se aproxima do que eu sinto. Ah, por que você não agride uma pessoa? Não, eu não agrido porque tem um código civil que diz que se eu fizesse, eu vou preso. Ah, então você só faz isso por causa disso. E em relação ao meio ambiente, não, a gente não pode poluir, a gente não pode derrubar, porque senão a gente vai ter enchente, vai ter seca, os alimentos vão ficar escassos, não vai ter mais água, é uma relação de interesse essa, não é uma relação de respeito, é uma relação de você estar dizendo, ah, porque se nada disso acontecesse, você continuava desmatando, é isso? Então, é a falta de educação, é, mas é educação, na verdade, isso precisa ser ensinado em todos os lugares, a relação que a gente tem com a nossa própria natureza. Então, eu sempre falo, você quer mudar o clima do mundo, o mundo é primeiro o seu microclima, que de uma certa forma seria o seu entorno, né, é você lidar com as tuas emoções, olhar os teus hábitos de consumo, o que você faz na tua casa, como você lida com a água, com a energia e tudo mais. Então, eu não tenho, não sou fiscal do mundo, não tenho nem a pretensão de fazer o julgamento, mas será que todas essas pessoas que estão levantando essas bandeiras, estão fazendo primeiro com elas? Essa é a pergunta. Então, o que nada disso tem é, porque senão, as coisas no mundo, elas não são o que nós estamos vendo, as coisas são um mundo invisível, que é muito mais, ele vem primeiro do que esse aqui, esse aqui é o reflexo desse mundo. Então, se você não toma as atitudes coerentes com o mundo verdadeiro, vira uma conversa vazia. É por isso que as pessoas não se entendem, porque são muitos interesses, muita vaidade, muita prepotência, são ideologias, são guerras econômicas e assim mais. E isso não é exatamente o que eu estava falando sobre o projeto anterior do livro do espaguete. Eu quero entrar no coração dos jovens contando uma história de amor, de aventura, de entrega, de sintonia com a natureza, porque essa é a verdadeira maneira que a gente tem de se reconectar. E aí, naturalmente, você não vai precisar ficar falando, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. As sociedades que têm muitas regras e muitas leis são as sociedades atrasadas. E aí elas tendem a caminhar para o controle. Porque um lugar que tem muito sensor vai virar um... Você não educa, você não muda o comportamento pela educação, e sim pelo controle, pelo medo. Você vigia e pune, né? É, então é um exemplo, né? Essa história de fake news, que é uma... A fake news, na verdade, é a versão moderna da época da Inquisição, onde a pessoa fazia uma blasfêmia ou falava alguma coisa que ela morria. Então, não adianta censurar, tem que informar. Então, a gente repara que se a sociedade está caminhando pelo caminho, para uma ideia de que tem que controlar mais uma discurso que isso é democracia ou não sei o quê, é porque ela está atrasada na educação. Com certeza absoluta. E em relação ao meio ambiente, isso acontece claramente. Ah, então você tem que realmente criar uma legião de jovens que entendam a sua relação pessoal consigo e com a sua natureza e como essa natureza se comunica com a natureza maior, que é a nossa casa aqui. Então, esse é o caminho que eu vejo. Eu não sei se isso faz sentido para outras pessoas, mas eu não vou, vamos dizer assim, caminhar junto com o cardume, sabe? Eu tenho as minhas próprias percepções. Esse livro foi inspirado, como eu falei, por uma... Eu vou pessoalizar esse livro, Beto, que talvez quem está chegando agora vai pegar o nosso papo aí, né, Carol? Você pode fazer de spoiler para a turma, Carol. Gente, esse livro, ele não nasceu hoje. E não é só um livro, né? Não é só um livro. Para a galera aí das mídias sociais, que amam a interatividade, que está aí, busca disso também. E já que é um livro para jovens, ele foi pensado não somente para ser um informativo, uma tradução de histórias, mas também algo efetivo na educação, principalmente pensando sustentabilidade, histórias na conexão, pelejado, né? Então, aproximar... Inclusão. Inclusão. E contar de um olhar destrutivo, porque não é um historiador, não é um velejador, que viveu muitas experiências e que encontrou o seu contromisso. Sim, com certeza. E tem uma coisa aqui nesse projeto. A nossa ideia aqui é que o jovem leitor, ele vai ter interatividade. E depois vai resultar em uma ação. Então, tem duas coisas que para mim são fundamentais. Quando a gente pensa em doar um livro desse, ou vender para uma prefeitura, para o ensino médio, eu sei que normalmente escola pública e ensino médio, ele só ganha um livro feio. Sim. É verdade. É aquele livro que o jovem às vezes não se encanta. Eu quero dar para ele... A gente quer dar uma peça para ele olhar isso aqui, para ele ter vontade de ficar na cabeceira da cama dele, sabe? De ficar apaixonado pelas ilustrações, sabe? Eu tenho uma dedicação aqui de dois anos para isso ficar lindo. Esse é um ponto. Há outro ponto que eu acho que é fundamental, é que depois que o livro acaba e que ele tem as interações na parte digital... As gamificações. As gamificações, tudo. E no final, vai ter na escola dele a oportunidade dele de separar o plástico do lixo orgânico e ele se sentir protagonista. E ele convidar a família para participar e ter esse protagonismo dentro de casa, né? Isso é incrível. Exatamente isso. Então, é para ele ver o valor dele. Eu não gosto, eu vou já falar... Essa palavra empoderamento, eu nunca falei, nunca vou falar na minha vida, porque ninguém pode empoderar alguém, porque nós temos o nosso poder. A gente tem que despertar o poder da pessoa, inspirar ela para ela encontrar o poder dela. Isso que jamais vai empoderar alguém. Eu não tenho essa prepotência, porque não é possível acontecer uma coisa de alta. Vai se não sentir. Então, é o jovem, ele vai se ver, ele vai se sentir valorizado, que é diferente, e aí sim, ele vai se conectar com a responsabilidade que ele tem. Sim. Sabe, o ponto é esse, porque no mar não existe a consciência de vítima. O cara que tem vítima, se vitimiza, ele afunda. Sim. Você vai extingar a onda, vai ocupar o mar, o vento, sei lá. Você tem que ser responsável. O livro tem esse conceito, no texto. Então, é mostrar que para cada ação e atitude que você tem na vida, vai ter uma correspondência. Então, se ele tem agora a oportunidade de fazer uma ação, que é, mesmo que seja em torno da escola dele, ela pode parecer pequena, mas não é. É. Porque coletivamente, a ideia é que essas ações se multipliquem. Sim. Como tudo na natureza. Se a gente for pensar, a natureza, ela se expressa de dentro para fora. a vida é tudo a partir do embrião e de uma semente. Não é nada de fora para dentro, no universo, se você pensar. Então, não tem como você achar que você vai empoderar, incutir uma ideia, que você vai controlar, que você vai... Não, é tudo de dentro para fora. Então, a consciência, ela desperta a partir de você, das coisas escolhas. Então, esse é um projeto que vai muito além disso aqui. Claro. Você quer puxar alguma coisa? Eu pensei que, no meio de tantas coisas positivas também, que você viveu escrevendo esse livro, quais foram as dificuldades nesse tempo de construção? Porque a gente sabe que não é fácil educação no Brasil, principalmente um projeto que envolve educação, envolve vários braços, na verdade, né? A implementação disso nas escolas, os patrocinadores, enfim, quem te ajudou nesse processo, até mesmo a escolha do ilustrador. O que você pensa de top 3 dificuldades, se você conseguir elencar assim, né? Pois é, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho uma compreensão diferente em relação à dificuldade. Eu não creio que existam coisas difíceis. Eu creio que existem as coisas e tem um tempo. Ótimo. Então, se você pensasse para mim, falasse em 2018, esse livro vai ficar só pronto em 2024, eu ia duvidar. Sim. Não, daqui a dois anos eu sei que está ótimo. Mas eu fui caminhando, porque na época eu fui por um caminho diferente. Aí eu consegui uma educadora, que foi a Marina Estine, para ler o livro. Aí ela avalisou, falou, não, o texto é bom, porque podia ser um texto ruim. Sim. E aí acabava o projeto. Sim. E aí fomos caminhando, outras educadoras fizeram uma revisão. Aí eu tive a ideia de chamar o Roberto da Terra Virgem. Aí ele teve a ideia de fazer o HQ, a edição em quadrinhos, que foi fundamental. Aí demoramos um ano, quase seis, sete meses, para encontrar ilustrador em São Paulo, lá na Galeria dos Jubis, na cidade. Aí encontramos, o Roberto encontrou o Olavo, que é um gênio, um garoto genial. Aí, o tempo que a gente demorou, para ele entender quem era eu, meu cachorro, os viagens, ele não sabia nada. Sim. E ele incorporar no desenho animado, a personalidade dos personagens, dos seres, né? Sim. Os protagonistas dessa viagem. E depois o Silvio, agora entrando, né, nesse final do projeto, com esse conteúdo, a Anima Educação, que foi a patrocinadora da Alta Polar, e o Fábio dos Tonex, que foi o banco que patrocinou com o Leibonet o nível. Então, foi difícil, não é a palavra. Ele foi, tem um fluxo a vida, sabe? Então, se você chega uma hora, aí que você fala assim, que você se entrega, e fala, demoramos. Não, tudo bem. Mas ele, é porque vai ser melhor sair um pouco para frente, sabe assim? É verdade. É porque a gente tem aqui na nossa vida, nessa matrix aqui, três dimensões, uma ideia de tempo. Sim. Fora daqui, não tem o tempo. Então, tem uma, vamos dizer, uma espiritualidade por trás, que trabalha a favor, quando você se conecta com aquela energia. Só que esses tempos são diferentes. Eles precisam sincronizar, que é a sincronicidade que o Jung fala. Sim. E você precisa entrar nesse tempo. Só que se você ficar ansioso, ansioso, você vai sair fora desse tempo. Você vai dando a energia e acaba, às vezes, que o fluxo... Então, na hora que você entra nesse fluxo, tudo vem natural. Ah, você vai em um lugar, conhecendo uma pessoa, essa pessoa vai abrir uma porta, não sei o quê, e aí vai tudo acontecer. Isso é difícil? Não é a palavra difícil. Isso é mágico. Eu disse para você que esse podcast ia ser diferente. Vocês já viram um podcast que Beto Pandiani falava tanto de espiritualidade e a minha pergunta é sobre isso, Beto. Deve. Jung e tantas outras coisas que talvez eu poderia falar que você reverbera e me impacta. Você acha que a espiritualidade é o principal piloto automático da sua vida? Não, não é questão de achar, é de saber. É um pouco além. Isso não é uma prepotência porque é uma questão minha. Eu não saio falando isso. prepotência se eu saísse aí pregando com o megafone, né? Essa é uma coisa minha, do meu coração, que é entre eu e eu. Eu e meus seres. Então, eu não tenho nem preocupação se ninguém acha ou deixa de achar porque acho que cada um tem a sua experiência e, obviamente, na vida a gente encontra, às vezes, pessoas que têm essa afinidade com aquilo que você percebe. Porque eu sei que nessa condição humana aqui, a nossa percepção maior são os nossos cinco sentidos, claro, mas eu tenho uma sensibilidade que me mostra que tem outras dimensões dentro de uma própria, da nossa própria existência aqui. E eu percebo isso através dos acontecimentos que vieram pela minha vida. Todos eles, desde jovem, acontecem desse jeito. Alguns amigos meus falam assim, puta, Beto, isso é surtudo pra caramba, sempre se encontra uma pessoa, eu dou risada, eles chamam isso de sorte. É tudo bem, eu não acredito nem sorte nem azar. Eu acredito que você cria na tua cabeça a sorte e o azar, mas eu não acredito, eu não crio a sorte e o azar na minha cabeça. Então, não é questão dele achar e tá errado e eu achar e tá certo. Não, pra ele a sorte e azar existe, porque ele cria. Eu não crio a sorte e azar porque eu não creio nessas coisas. Beto, esse podcast, a principal audiência é o Velejador e nós estamos no maior evento de vela e eu tenho certeza que eles ouviram você falar coisas que talvez você, as pessoas não estão acostumadas nesse canal, mas eu me sinto muito agraciada de estar aqui e eu tenho certeza que nós, que está também assistindo, vai ver um Beto que é muito mais que o Velejador, é um cara sensível, é um cara que... Todo mundo, mas de certa forma por você deixar essa energia fluir dessa maneira você acaba impactando, é como uma corrente, é como uma onda que uma pedra tirada ela reverbera e talvez você tenha isso amplificado porque você soube trabalhar bem isso. Na vela, Beto, você tem um dos principais nomes hoje em dia no cenário nacional e você vai falar daqui a pouco para o ano. Amanhã. Amanhã, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco, E o que a gente vai ver do Beto Pandiani nessa palestra? Você vai contar alguma coisa nova para além do livro? A gente pode esperar da palestra e você pode contar um spoiler? É, porque o ano passado eu fiz também uma apresentação aqui e falei mais da Rota Boreal, se eu não me engano. Amanhã eu decidi fazer uma coisa diferente. Eu vou contar rapidamente um pouco das primeiras viagens, mas vou me aprofundar na viagem da Antártica do Drake em 2003. Porque das oito viagens, essa viagem, acho que ela é mais icônica, ela é emblemática. Era uma viagem assim que... O próprio Oleg, o pai do Igor, falava assim, ela é muito improvável de dar certo e impossível de acontecer de novo. Então, e por que que deu certo? Dentro da minha capacidade de entendimento, eu posso dizer por que que deu certo, mas eu sei que mais coisas aconteceram, mas é uma história linda. O nome dessa história, quando eu falo nas empresas, chama o sucesso é uma experiência coletiva. Por quê? Porque ela foi uma construção de mais de 50 pessoas. Então, embora o Duncan e eu tenhamos cruzado o Drake no catamará de 20 pés aberto, nós tínhamos a bordo muitas pessoas que estavam lá representadas ou no casco, na vela, na preparação física, nutricional, na parte de meteorologia, no apoio. e quando você chega do outro lado e você realiza algo que era impensável, até inicialmente para nós, não durante a viagem, você entende como nós podemos ir longe, quando nós trabalhamos e sendo... E essa, para mim, das oito viagens, a viagem mais expressa o sucesso em uma experiência coletiva. E quando eu pensei sobre isso, na época, escrevi o diário e tal, veio à cabeça para mim duas palavras, né? Êxito e sucesso. E eu entendi, assim, que é uma questão semântica, não é uma verdade. Que êxito é quando você faz alguma coisa na sua vida que você fez e deu certo. E sucesso é quando você faz isso coletivamente. Então, não dá para ter sucesso sozinho. Êxito, sim. Ah, eu tive o êxito de escrever um texto, mas o sucesso desse livro são o que eu meus amantes. Todas as pessoas que vão me ajudar. Beto, e por que, depois de tantos livros, escrever para essa audiência? Eu já penso muitos anos, Porque eu já tenho sete livros publicados, agora vai sair o do Ártico e esse, vão ficar nove, é isso, nove livros, né? Pô, nunca mais dei ter um livro, né? Mas agora vão ter nove. Mas eu pensava, na verdade, quando eu pensava nisso muitos anos atrás, acho que até mais de dez anos, eu pensava em terceirizar isso. Falar, alguém pegar um grande, escritor de livro juvenil ou infantil, ele pegar a minha história, me entrevistar e ele fazer. Eu, várias pessoas legais eu conheci, mas não dava certo. Aí um dia eu falei, meu, eu sou eu que tenho que escrever. É, sim. mas eu gosto de escrever, eu escrevo bem, mas eu não tenho filho, como é que eu vou pensar? Eu falo, ah, quer saber, eu vou escrever a minha história. Meu, meu apelido na escola era espaguete. E eu tenho um cachorro que é picolé, que é uma figura, aí eu falo, bom, dois nomes engraçados, espaguete picolé, engraçado e tal. Pim. E aí, olha ele belejando aqui, inclusive. que limpa essa capa. E é o catamarã. Então, então eu começo a contar a história, eu misturo um pouco da minha história em Santos, algumas coisas que aconteceram na minha infância, na juventude. E aí, quando eu escrevi o livro, eu falei, precisa ter um tema. E, pô, tem uma coisa que me incomoda demais, é a questão do plástico. E ele, bom, para todo mundo. Mas quando a gente viaja mar aberto, assim, por exemplo, a gente cruzou o Pacífico em 2007, 2008. A gente viu uma daquelas ilhas de plástico, em parte de fizes. E é chocante, porque você está num encantamento com a natureza, aquela água limpa, os peixes, tartarugas, você não vendo nada do mundo. Não tem nada de feio no mundo ali, você não está vendo a humanidade ali. E, de repente, vem uma marca do ser humano no meio daquela pureza. Isso me deixou muito impactado, assim, até onde a nossa feiura está chegando longe. Sim. Sabe, a nossa sombra está chegando longe. Era um lugar que eu não imaginava que eu pudesse chegar. E, desde então, eu penso nisso. Mas, eu sou virginiano. Ah, isso explica muita coisa. Aquela ideia de ser perfeccionista. Então, eu não queria fazer qualquer coisa. E, quando eu decidi fazer o livro, eu comecei a escrever em 2018 para 2019. Bambas. E aí, eu comecei a escrever, aí, uma hora, eu falei assim, bom, eu tenho que encontrar uma época para o livro. Então, eu achei que era em 1990, porque, obviamente, eu não tinha, nessa época, ninguém tinha consciência do plástico. Se fosse hoje, ele não precisava fazer a expedição. Sim. E eu estava fazendo o T, e comecei a escrever, eu falei assim, bom, eu já fiz sete viagens, e tal, eu não vou fazer uma viagem nova, eu vou inventar uma, eu vou pegar uma viagem que eu já fiz. Ah, então, ele vai para Patagônia, que eu fui em 2001, alta austral. Então, eu tinha 70 horas de filme bruto, eu olhei tudo de novo, tinha, sei lá, 4 mil fotografias, revi as fotografias, tinha todos os diários da viagem, dia por dia, reni tudo, e aí, eu falei, eu vou fazer uma história realista. Então, o livro, ele não é um livro de criança, ele é um livro até adulto, ele respeita a distância, ele respeita a meteorologia, acidente geográfico, aos lugares, personagens que eu encontrei na viagem, por causa do pescador que eu dormi, o seu serafim, estão aqui. Eles vão se encontrar no livro. Eu também fiz uma outra viagem de moto em 90 para Patagônia, eu coloquei os personagens, misturei, então, então, o livro, só que quando eu comecei a escrever o livro, eu pensava, esse livro é para a escola pública, eu pensei inicialmente, e ele tem que ter exatamente o que me motivou a viajar, curiosidade, ele tem que trazer para o jovem aquela, ele sair do telefone e pensar o seguinte, puta, para você viajar, você precisa saber um pouco de inglês, você precisa saber de histórias, você precisa saber, você vai para o lugar, você tem que saber como é, como eu faço, né, eu pesquiso sobre a vida marinha, sobre as expedições que aconteceram, sei lá, eu chego lá em Ushuaia, canal de Beagle, o que é Beagle? É o nome do barco do Darwin, sabe, cada nome abre uma história, só que quando eu pensei em colocar tudo isso no livro, o livro ia ficar uma bíblia, e eu falei, e na hora eu estava com o telefone assim, né, do meu lado, na minha mesa de trabalho, eu falei, quem é que vai largar o telefone para ler um livro desse? Ai, eu falei, já sei, ele vai usar o telefone, ele não vai largar o telefone, eu vou botar QR Code aqui, em 2018, eu pensei, e aí, o que aconteceu? Eu falei, tudo que for fora da história, da trama, o que aconteceu? Eu pensei o seguinte, que esses links podiam ser várias coisas, filmes, pode ser um quiz, pode ser um podcast, pode ser um som, pode ser uma foto, super interativo, pode ser tudo, uma aula de geografia, o que for, e aí nós nos juntamos com a Ânima Educação, que é o terceiro maior grupo de educação brasileira, e nós estamos desenhando a parte digital para uma plataforma grande, então, todas as vezes que ele encontrarem, por exemplo, no texto aqui, essas caixas de texto, vão ter o QR Code aqui, ele não sabe o que é, ele colocou o telefone, está relacionado àquilo que ele está lendo. Sim. Então, nós vamos produzir 60 mini documentários de dois minutos, só um minuto e meio, ótimo. Nós vamos produzir, vamos pegar o link da internet, para ter um ambiente fechado, para eles não saírem do livro. Perfeito. E o livro tem várias coisas, mas o projeto não é um livro, na verdade, é uma coedificação. Sim. E aqui as ilustrações são lindas, assim, na Patagônia. Otaviano. Olavo Costa. Ah, tá. Aqui é uma amiga japonesa que ele fez, que na verdade, eu conheci o japonês, e aqui é ele voltando para o mar, aqui é um personagem da Netflix, que é amigo meu, que é um argentino, e aqui vai, e aqui vai, a viagem dele, e todas as vezes que o picolé chega numa praia cheia de animal, ele tem uma interação com os animais através da comunicação, e é sempre um evento espiritual, sempre tem uma aura verde, assim, em volta deles, assim. E aí, é uma aventura, esse aqui é o lixo que ele encontra numa das praias, ilustrações, imagina esse papel como uma capa, e aqui é uma noite fria a casinha dos espaguetes do picolé quando eles acampam, e assim vai. E aí, como o projeto é um projeto que fala de plástico e é para as escolas, ele vai ter uma sobrecapa, que é essa aqui, isso aqui ainda, olha o papel maravilhoso, passa o dedo nele, olha esse papel, Nossa, é gosto de livro mesmo. Quando você abre isso aqui, tem um infográfico do plástico no oceano, não planeta, na verdade, né? Então a extração, tem a extração, o posto de petróleo, aqui todos os tipos de plástico, as olhas, que se originam do petróleo, porque cada plástico é um próprio papeleno de diferença, e aqui ele vem numa cadeia de reciclagem, veja que é o virtuoso, aí aqui é um... Só a degradação, né? É o que tudo é de errado. Aí tem os desenhos com vários textos aqui super informativos, e esses textos aqui mostram, isso aqui é uma aula de reciclagem. A única coisa que eu vejo que isso aqui poderia se tornar, a única insight que eu poderia contribuir é que talvez isso aí poderia ter gamificação. Vai ter. Tipo, alguma coisa que... Não, não, estamos fazendo também. Alguma coisa que... Porque isso para jovens... Sim, já estamos fazendo gamificação. É, ficar bem interativo, quanto mais velhando. Então, o projeto, por que ele não é um projeto de um livro, né? Porque essa plataforma, ela vai abarcar todo o conteúdo digital, ele vai ter uma área para professores, uma área para pais e uma área para alunos. Olha só. Os pais podem acompanhar os filhos no que eles estão aprendendo. E nós estamos envolvendo com a Anima Educação e com a Marina Stine, que é simplesmente a mulher que implantou o Enem no Brasil, o manual do professor. Nós vamos mandar... O primeiro professor vai aprender e ensinar o livro. Beto, isso daqui é o futuro da história e da geografia e das ciências como a gente aprendeu antigamente? E cada vez que a gente implantar o livro numa escola, a gente põe reciclagem na escola. Delícia. Que transformação para a educação. Tem uma coisa prática, não é só... É uma história. Não, tem o lúdico. Sim. Você captura o coração do jovem pelo lúdico, faz ele viajar, cria engajamento e aí ele vai querer fazer. Ele não vai ficar frustrado, porque ele vai aprender o que acontece. Sim. E aí, na porta da escola dele, ele vai poder fazer isso e depois ele vai ensinar os pais. Ah, né? Então, é um projeto grande. Caramba! Você imaginou que você ia, nessa altura do campeonato, transformar a forma como a gente aprende sobre... Não, na verdade, de 2018 para cá, eu... Eu tinha certeza que isso ia acontecer, mas eu sabia que ia ser um longo caminho, porque até encontrar a parceria para fazer o livro, a ideia do... Porque a Terra Virgem que está fazendo é a editora dos meus livros. Uh-huh, sim. E nesse projeto, eles não são editoras, eles são sócios. E o Silvio Rocha, que fez o filme na Rota Polar, da Rocha Filmes, é sócio. Então, ele cuida da parte de conteúdo digital, porque ele tem um banco de imagens de 3 mil horas na trilha. Então, nós temos uma pessoa que é o digital de meio ambiente, temos o editor e temos o autor. Então, essa que é a nossa parceria. Eu já estou escrevendo o livro 2, que é uma série. E você se identifica com o quê nessa orquestra? Você é o... Eu sou o museu... É o criador, na verdade. É ele? Eu não vou falar que eu sou o criador, porque não é isso que eu... Não foi isso que me moveu. Na verdade, eu não tenho propósito, eu tenho compromisso. E eu... Há muito tempo que eu me questiono, não é que essas viagens que eu faço dão certo. Porque a chance delas darem errado é de 90 a 95%. Agora, se você combinar 8, ela dá menos de 1% das 8 horas de certo. Eu sempre me lembro, mas como que a gente consegue terminar essas loucuras? Mesmo com trabalho, com planejamento, não adianta ficar falando disso nas palestras. Isso é bom, isso aí é válido, mas se não fizer, também não vai acontecer. Mas, sabe quando tudo dá certo na hora que pode dar certo? Dá errado na hora que pode dar. água. E aí você fala, meu, não é possível que seja conhecidência. Quando eu comecei para eu escrever o livro, eu falei, já sei por que deu certo. Era para eu fazer esse trabalho. Ai, que incrível, Beto. E aí, eu falei, por isso que eu... Eu falo, não é propósito, é compromisso. Então, agora eu vou fazer, talvez, a viagem mais espetacular de todas as viagens, a mais longa, porque ela não tem fim. Não. Porque os alunos vão trocando, vão mudando, eles vão se formando. Crescendo e querendo mais... E vem outros, não é? Então, é um projeto para ensino último do fundo fundamental e os dois primeiros do médio. Sim. Então, você imagina quantas prefeituras do Brasil a gente poderia alcançar. Então, é um trabalho que não tem fim. Sim. se falasse, ah, ele é belo, mas tem São Paulo, mas tem Osasco, mas tem Guarulhos, tem Guaruljá, tem Florianópolis, tem Salvador, tem Ceará, ou Português, tem Osões. Sim. Ah, e oitenta por cento do clássico, então, o mar vem dos rios, vem do interior dos países. Ah, então, não é um projeto para as cidades litorais, Para as pessoas que nunca viam lá. Não, é para elas saberem que elas fazem e chegam no mar. Isso. E você acha que talvez de todas as travessias essa seja a mais desafiadora até então? É, porque... Que velejador. Isso aí já ficou fácil. Porque, vamos dizer, o nosso ambiente é mais controlado. Você vai falar de ensino público, estrutura, política, isso já é uma coisa com a estrutura ornamental. A gente vai para um lugar que a gente não tem controle. mas a gente está... Estamos nos preparando para chegar no ensino médio com um produto, um projeto que não tem como falar não. É muito difícil. Porque não tem nada no meio do... É igual a esse projeto. E você buscou inspiração em algum lugar, Beto? Como é que veio esse insight de tipo... A necessidade. É, não? Um compromisso. Falando para mim, você tem que fazer. Senta aí, escreve essa merda. E é desse jeito que a gente começa esse podcast. Dois meses? Dois meses, trancado. Para poder dar certo para o TEDx? O texto. Só o texto. Ah, não. Isso foi em 2019 que ele ficou pronto. Olha, estamos em 2024. No mundo de inteligência artificial, como é que você acha que foi escrever um livro dentro desse lugar e os próximos, você acha que... Nunca vai ser igual, porque não tem alma. É. Porque o que está aqui dentro é a minha experiência. Entretanto? A inteligência artificial não alcança. Só a inteligência natural. Sim, só é. A inteligência artificial não tem alma. Ó, não. É, são só... Eles querendo ir com a alma. Então, ela vai ficar... Criar uma outra função. Obviamente, a gente pode ter função de inteligência artificial aqui no livro. De revisar. Mas de... Não, eu digo, o próprio... É, nos QR codes, né? Pode ter alguma coisa, mas... É, sabe aquela coisa? Primeiro você coloca o ring check. Vamos fazer... Já tem muita coisa. Sim. Calma, vamos respirar. Daqui a dois anos, daqui a um ano, sabe, edição nova, a gente pensa. Perfeito. Então, pra gente finalizar aqui nessa conversa tão incrível que eu... Com certeza eu vou dormir hoje pensando em duas quantas que o Beto me trouxe aqui. Fibão de encontro com várias coisas que nós até estamos enquanto propósito, enquanto verdade na nossa comunicação e principalmente nesse meio náutico. Mas, já que nós estamos num evento muito importante aqui para os velejadores, né? E para o mundo náutico de maneira geral, eu queria saber a opinião de você em relação a esse tipo de iniciativa como o Vela Show e outros eventos que você vai da náutica. Como isso é importante dentro desse meio e principalmente para essa questão que você trouxe por último que é do coletivo de conectar pessoas dentro desse lugar. É, exatamente o que você falou. Porque vira um ponto de encontro, né? Acho que quem veio ano passado e foi uma surpresa até o Gilberto, né? Para ele, isso foi assim, muita vibração, né? Todo mundo feliz e tal. Então, eu tenho que repetir esse encontro, né? É aquela viagem que você faz para os seus amigos que você fala, não, vamos fazer uma pista para conversar e já não quer perder aquela energia e tal. É isso, você vem para cá para encontrar os amigos, para ouvir histórias, né? Para as pessoas que ainda vai dando uns velejam, ter contato com esse mundo náutico, com os velejadores, com produtos, com esse universo, né? Então, é um ambiente muito saudável, alegre, bastante troca, conversa. Eu vejo aqui pessoas que eu só vejo aqui uma vez por ano. Quer dizer, eu vi o ano passado e vou ver agora. você vai para a escola e aí no ano seguinte ela volta as aulas, sabe? Quando você tem muita conversa com os meus amigos da minha classe, não sei o que, mas eu não senti metas. E a vela tem essa questão da comunidade que também é muito solidária. As pessoas realmente têm esse sucesso de união que é bem diferente hoje da sociedade como um todo. serve também. Beto, tem algum spoiler que a gente pode contar em relação à próxima viagem? Viagem. É, então... Sem ser essa viagem aqui que eu achei que era maravilhosa. Ela nem vai ser uma viagem e tanto, ela vai ser uma viagem eterna. Em março sai o livro da Rota Polar, também o livro fotográfico do Ártico, porque toda viagem tem seu livro. E o Igor e eu, a gente conversa isso já há muitos anos, de fazer os três oceanos. O Índico, Pacífico e Atlântico. Nós já fizemos o Pacífico e Atlântico, falta o Índico. É, mas o Índico... É, e para o Igor era importante fazer essa viagem, para mim também. É porque ele nasceu no Oceano Índico, numa ilha chamada Reunión, uma ilha francesa. Mas ele ficou lá dois dias e o pai dele foi embora com o barco e o pai dele. Então ele não conhece o lugar que ele nasceu. Que incrível! E se a gente faz a viagem do Índico, a gente, vamos dizer, completa a Volta o Mundo nesse sentido. Que era uma coisa assim, simbólica, né? Necessidade, necessidade, não existe, mas não sei se é um capricho da gente ou isso aí vai virar uma história interessante. Mais uma série. Então, o livro dois da série, quando eu escrevi esse livro, eu terminei o livro já com a chamada da segunda, porque eu já sabia que eu ia fazer um lugar. Então, quando eu chego aqui, olha, no final... Vai ser tipo a Barça. A nova Barça está nascendo. Ele volta para Santos e aí ele está andando na praia com o Picolé e o Picolé lá te encontra uma garrafa no marco uma mensagem. Essa mensagem é o link para o livro dois. Ai, que delícia! E aí... E aí, eu dei odissem é do Estamos Atuai. Que isso maravilhoso! E aí, na nova viagem do espaguete, eles vão para a Amazônia. Como eu fiz a Amazônia em 94, e aí o tema vai ser água e floresta, não plástico. Existe um tratado aí falando que até 2030 a Amazônia vai ser mais preservada. Vamos ver se haverá isso para a próxima... Bom, por enquanto, nós estamos na década dos oceanos e aí o tema desses livros vai ser... é bastante oportuno, né? Sim. Beto, queria agradecer por você estar conosco nessa nova versão do podcast. Eu que acredito. Para a gente foi, assim, muito disruptivo o papo que eu acredito que eu tenho quase certeza que os velejadores vão gostar muito de vê-lo nessa versão, né? Educador, transformando aí gerações. como eu vou me sair aí. E esse é só o começo dessa jornada no podcast, né, Carol? Estamos em 30. Maravilha. Vamos com o chave de ouro. Ah, eu sou o primeiro, né? Ô, picolé! Picolé, dando sorte. Picolé, vem cá. Vem cá, picolé. Vamos passear, vamos passear, vamos passear. Já é famoso, todo mundo que passava aqui no estande olhava para o picolé. Olha lá o picolé, vamos passear. Que braço! Ah, que braço! Olha lá, picolé, olha pra cá. Olha lá, vamos passear. Cadê o gato? Cadê o gato? Cadê o gato? Sabendo que você é protagonista de um livro muito legal, hein? Vamos passear. Gente, nós estamos, então, aqui diretamente dos corredores do Vela Show. Esse é o primeiro podcast de baixo. Se você quer continuar vendo todas as novidades dessa nova série, dessa nova temporada, né, Carol? Só seguir o canal do Vela Show Podcast. E o que mais precisa fazer, Carol? Se inscrever, ativar o sininho, ativar as notificações, porque aí você vai ver em tempo, o mesmo, depois, de na semana, mês, eu não ia ver agora, igual, quando estiver acontecendo na feira. Exatamente. Beto, muito obrigada pelo tempo e boa palestra. Obrigada, querida.